Mas vamos lá, pega o violão ali pra mim, Kiko. Vamos fazer uma bagunça aqui, porque... É isso. É isso aí que o crô tá comendo, o bicho tá pegando. Vai, mano, pergunta pra mim as coisas aí. Ô, você que tá me entrevistando, truta, vamos? Quero falar, pergunta aí. Ah, tem uma música boa que você sabe fazer. Tá, mas não quero fazer, eu vou ficar só o dedilhando aqui e vou te respondendo as perguntas que você quer saber. Você perguntou da infância do papai, é isso? Tem umas histórias que você gosta de que eu conte. Quais são as histórias que você gosta de que eu conte? História engraçada. Hã? História... Eu gosto da história, daquela história lá que você jogou bombinha na casa de uma grávida e aí o... O cara sai com uma metralhadora. Olha a história. E quase te matou. Não, olha a câmera ali, lembra que é a história? E quase te matou. Eu gosto muito, né, de história. De novo, qual que é a história? Quando você e seus amigos jogarem bombinha na casa de uma grávida e aí o marido ou namorado dela sai com uma metralhadora na mão e quase te matou. Era a mulher do Chuck Norris. Quem que é Chuck Norris? É uma piada dos anos 80, filho. Vamos contar essa história. Nossa, essa história é muito boa, né, cara? Essa história é verdade? É verdade, é verdade. É verdade, essa história é verdade. Meu cara não é só uma metralhadora. Com 38, ela que inventou a metralhadora. É que na cabeça dela é uma metralhadora. Eu morava num bairro chamado Jardim Sinhar. Lá no Jardim Sapopenba. Nossa, a rua era de terra e tava construindo uma casa do lado. A nossa casa dava fundo. A história da metralhadora lá é possível. É sério, é possível. Lá no Jardim Sinhar era possível a metralhadora. Aí, filha, a gente comprava morteiro. A gente comprava as bombinhas. Não sei quem é dos anos 80. Ele deve lembrar dos anos 80 e 90. Eu tinha... Acho que eu tinha a sua idade, os 9 anos. A gente comprava um monte de bombinha. A gente abria. A gente abria. Pegava uma bola de Snoop. Olha eu ensinando o pessoal a fazer uma bomba caseira. Melhor dar uma diminuída aqui. Enfim, eu te ensino isso em off, filha. Acho que eu vou levar e levar pra escola pra explodir. Brincadeira. Aí, beleza. Eu fiz uma bomba caseira. Mas, mano, vamos tacar isso onde? Vamos tacar isso onde? Vamos tacar no vizinho? A gente afastou a telha assim, ó. E a mulher tava sentada. Um monte de gente assistindo novela e tal. Mano, eu catei um negócio assim. Taquei e fiz... Bom! Ao invés da gente correr, a gente começou a dar risada com o susto. E o que que aconteceu? A gente agachou assim, ó. E a varanda do cara era tipo mezanina assim, que a gente ficava embaixo e ele não via quem tava embaixo. A gente tava rindo muito, cara. Você escutou o cara sair gritando assim, quando a gente olha pra cima, filha. Só tinha o braço do cara assim, ó, segurando o revólver. Quem foi? Eu vou matar vocês, que não sei o quê. Cara, na hora que a gente viu aquilo, a gente parou de rir na hora e começamos a rezar. Na hora ele começou a rezar. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, pai do céu, me ajuda. A gente só falava isso. Quando o cara saiu, a gente saiu correndo. E a gente, se juntar eu, Lelé, Bizugão, Quatro Olhos, Frank, Frank Sinatra, se juntar os meus amigos, Pé Grande, Bafinho, se juntar essa galera da minha infância, a gente conta essa história até hoje. Quer dizer, eles não contam mais que a maioria morreu e os outros estão presos. E eu tô aqui, filha. Qual mais a história que você quer saber? Que essa história foi boa, hein? Tem uma do... Do... Do pé de... Da casa da vizinha que o seu... Não, tem uma que é quando você tava pegando o ônibus com o seu irmão, ele ficou com vontade de fazer cocô. Conte. Conte. Eu não sei se você... Eu vou contar, ele não vai gostar muito que eu conte essa história. A gente ia pra um parquinho ali na Ayamelo. Você lembra do All Star Park? Na Ayamelo? Então, pra gente chegar na Ayamelo, a gente tinha que pegar um ônibus, o São Caetano, né, cara? A gente descia ali na frente do All Star Park. Eu tinha uns 10 anos de idade, meu irmão devia até uns 6. Minha mãe deixava a gente ir pro parquinho, assim, pegar o ônibus e saía. A gente era mil grau, né, cara? É outra fita, né, mano? A gente era outra fita. E foi educado de uma forma totalmente diferente. A gente pegava o ônibus ali no Siná, desceu lá, pegava o São Caetano, desceu na Ayamelo e ia pro parquinho. A gente tava voltando e o meu irmão tava com muita vontade de ir no banheiro, mano. Muita vontade. Eu falei, cara... Eu lembro disso nitidamente. Ele falou, cara, eu vou fazer cocô aqui. Eu falei, vai. Ele foi no poste. Façou no poste, assim, foi... Só que nesse momento chegou o ônibus aí. Aí o motorista parou o ônibus e falou pro meu irmão assim, ó, vocês vão em pé. Você pode sentar, mas esse menino que não limpou a bunda não vai sentar no meu banco. Ai, meu Deus do céu, velho. Se eu for um corte disso aí, eu posso usar a foto dele, não? Não, ele vai morrer se ele fizer isso aí, velho. Ele vai morrer se ele fizer isso aí. Ai, foi muito engraçado. O que mais, filha? Você lembra de umas histórias que eu te conto mesmo, hein, mano? Tem uma que eu não lembro muito, mas o Aster, que foi quando você fez cocô na árvore. E pegou uma folha e limpa a bunda com uma folha. Tem histórias que não dá pra gente contar aqui, tá bom? Conta. Ai, Valentina, servido, né, mano? Você tinha que ter me falado as histórias que você ia contar. O que que aconteceu? Eu morava em Assis, no interior. Quando eu tinha 13 anos, meu pai morreu e a gente foi morar no interior de São Paulo. A gente foi pra uma cidade chamada Assis. Assis e Assis, a gente ia pro rio nadar. Olha, você tá prestando atenção em mim? Tá bom, obrigado. A gente ia pro rio nadar e a gente passava no meio das plantações de cana, das fazendinhas que tinha ali, não das fazendinhas de Campinas, dos sítios. E aí tinha os pés de manga. Só que pra gente ir nos pés de manga, a gente tinha que invadir a propriedade dos caras. Olha eu no MST aí. Todo mundo ia pro esquerdista um dia, tá vendo? Olha aí, ó. A gente invadia as terras dos caras pra subir no pé de manga e pegar manga. Cara, aí os moleques falaram, Rodolfão, não vai, não vai que os cachorros estão soltos. Mas a graça era entrar e desafiar os cachorros, velho. Eu entrei, os cachorros não estavam soltos. Eu entrei e fiquei na árvore. Quando os moleques pularam de novo a cerca pra ir pro pé de manga, mano, o dono de lá já saiu dando um tiro de chumbinho, de espingarda. Pá! Pá! Dando um tiro de espingarda. Os moleques correram. Na hora que os moleques correram, o cara olhou pra mim assim e falou, desce. Eu falei, não vou descer. Então vou ficar aqui até você descer. Eu falei, então tá bom, vamos ver quem vem. Se eu fiquei aqui, vou ficar ali em cima da árvore. Só que eu tava comendo manga com sal, a gente levava sal pra comer manga, manga verde com sal. Nunca faço isso na vida, filha. Nunca coma manga verde com sal. Sabe por quê? Porque depois dá piriri. E essa foi a minha história. Eu tava em cima da árvore e o cara esperando pra eu descer, eu não descia. E começou a me dar muita vontade de ir no banheiro, mas muita vontade, muita vontade. Me deu piriri, velho. Não ri, porque é verdade. Ai, eu preciso contar uma coisa aqui que não posso. E aí foi isso. Não ia te planar muito. Cuidado com o que você fala. Tem coisas que não é pra falar, tá bom? Cuidado aí. Aí foi isso, cara. Me deu piriri. Eu tive que fazer o que eu tinha que fazer de cima da árvore. Tive que limpar com a folha. É isso. Eu tinha 13 anos. Foi isso que aconteceu. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Obrigado.